Mãe, eu posso fazer uma festa com o meu amigo? Festa? Aqui em casa? Sim, mamãe. Mas bem capaz, Corina. Por que, mamãe? Não, minha filha, olha só, pra começar, tu tá com as notas horríveis, tu não melhorou tuas notas ainda, tá? E, segundo, tu vai fazer a maior bagunça aqui, e eu não quero saber de bagunça, tá? Não, não. E olha aqui pra mamãe, tem outra coisa também, daqui a pouco eu vou sair com teu pai. Então tu vai ficar aqui, cuidando da casa, tá? E eu não quero bagunça aqui. Ah, não, mamãe, depois eu não quero. Ai, para, mamãe. Ai, para. Filha, a gente tá saindo, tá? Se comporta, por favor. É, Corina, se comporta, tá? Se comporta, tua avó tá ali nos fundos ali, com alguma coisa que tu chama ela, tá? É, se tranca toda a casa aí. Tchau. Beijo, amor. Eu vou ligar pro Joãozinho, com meus amigos, pra, pra mim fazer uma festa aqui, porque não, minha mãe e meu pai saíram, agora eu vou ligar, chamar os meus amigos. Oi, Joãozinho, pode vir pra cá, a barra tá limpa. A minha mãe e meu pai saíram, então eu fiz uma festa. Vamos fazer uma festa. Podem vir, podem vir. Vem, chama a linha também do que a parlinha. Diz que eu tô ligando pra ti, pra, pra te ligar pra ela. Um beijãozinho, vem logo. Já, já, a festa tá pronta. Tchau. Gente, chegou meus amigos. Chegamos, parceiro. E aí, é, tão aí vocês terem, né? Ai, gente. Podem vir, podem vir, podem vir, venham, venham, já tá tudo pronto, já, só tava esperando vocês. Vamos. Espero que tenha coisa boa. Meu amor, ele me ligou. É, espero que tenha coisa boa pra nós comida, né, Corina. Eu acho, vamos entrar junto. Vamos. Vamos entrar. Podem vir, venham. Vamos, vamos, a balança. Podemos entrar? Podemos. Ai, 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 minha unha encravada. Ai, vem, Nuno. Ai, essa unha encravada não melhora nunca. Espera aí, eu te ajudo. Ai, como é que eu vou dançar, sim? Ai, dança. Que era nóis, aí, Corina. Não, 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 só tem dia. Então, vamos fazer, gente. Tem suco, tem rodinho, tem salgadinho. É, é, é. Vai morrar o dom, tá? Ai, já acabou. Vamos dançar, vem. Vamos dançar, olha que legal. Vamos dançar. Vamos dançar. Vamos dançar. Agora, vamos dar. Legal, Corina, legal. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Fica aqui. Fica aqui, ó. Fica aqui de nós, aqui do nosso grupo. Legal. Obrigado. Obrigado. Tá muito legal, né? Bárbara comuníta é a decoração, né? Parece que é aquela festa lá que a gente fez, né? Ai, será que isso não vai dar errado? Corina. Ah, eu acho que não vai dar nada. Ele só vai ficar em cena, mãe. Ele é seco. Agora, te dá. Uh, aqui. Um, tá? Aí, não vai deixar a bola. 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 Tomara, né? O que? Nossa. Que ruim. Ah, que ruim. Uh. E aí A tarota, a tarota, a terra que eu ia lá, a gente me convidou Eu já avalou a terra, eu ia comer coisa bizarra E eu perguntei, né, se essa é comi lanta, né Eu adoro, eu adoro a terra Você gosta, Corina? Eu gosto Você gosta, Corina? Uau! Olha esse saguadinho de trilô, né Ah, eu adoro comer saguadinho Tá muito exercido, né, tem exercido essa festa Mas no corrida, não vai dar problema pra ele Não vai dar problema, hein Não vai dar problema, hein Já dá uma bonita escuder isso aí, hein Eu acho que não Deve ver se você vai sacar que a boca está mais alta aqui, ó Ah, eu gostei até um boné a noite pra ficar mais bonita, sabe? Minha mãe falou que eu tava muito bonita Tá, minha mãe falou, né Ai, turizinho Quase dá uma hora já de voltar pra casa, né, Arlequina É Corina tá lá sozinha A gente já vai voltar, turizinha Telefone A vizinha Ih, a vizinha Por aí Alô Opa, dona Tudo bom? Como é que tá senhora? Tudo certo? Pois não? Barulho Festa Como assim, dona Teovina? Não, dona Teovina Não, dona Teovina, não estão fazendo festa nenhuma Não, dona Teovina, a gente nem tá em casa Tá muito alto o som aí, a gente pega pra se baixar Não, dona Teovina, a gente vai ver isso aí, a gente não tá em casa Ah, já sei o que aconteceu Fica tranquila Fica tranquila, eu vou resolver isso aí Pode, pode, pode A gente já tá indo pra aí, viu, dona Teovina Pode deixar que eu vou chegar e a gente vai chegar aí chegando A Corina Eu sabia Não dá pra deixar a Corina sozinha, pudimzinho Não dá Ela é pronta Vamos lá, vamos pegar ela na tampa Não acredito Vamos pegar ela na tampa agora Vamos pegar ela na tampa Vai Uh Uh A gente não tentou olhar pra se pegar A gente vai... essa coisa aqui, meu Tô, assentadinho Nossa, então eles vão demorar pra se pegar Ai, mas Corina, eu tenho medo, Corina Será que não vai estar progando isso aí? Aqui, eles estão brabos, né, Corina Eu não sei não Vai ter que ir pela voreia depois E aí me puxa pela voreia E me torce o nariz E me 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 os coros olhos Chega! 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 Vamos gostar! É isso que eu vou botar! Uhuu! Uhuu! A minha tá se divertindo, né? Ela tá muito quieta! Eu acho que ela veio pra fazer com cagadeira! Eu acho que ela veio pra fazer com cagadeira! E a pessoa não tá com cagadeira, né? Fica meio ruim das ideias, né? Fica assim! Fica meio ruim! Fica meio ruim! Fica meio ruim! Minha mãe tem que trocar um lado lá de casa! Fica meio ruim, né? Depois disso aí, ela acabou um buraco na rua! Eu não sei o dia dela mesmo! Que eu ia estragar o lado dela! Nada a ver com a assuntos agora! Ela é tanta mulher! Nada a ver! 정ando! Ó! A música ficou! Tá num lugar de festa lá! Tá num lugar de festa! Com uma música! Bem boa! Agora, vamos lá, vamos pegar ela! Na campanha! Que bonito, né? Muito bem, né? Festinha, né? Calma aqui, Corina. O que eu falei, Corina? Que não era pra fazer? Ela me convidou, que nós convidou. Eu sei. Ela não poderia ter feito essa festa escondida. Foi muito feio. E você, só onde é que você dispõe? Aninha, não era pra ela ter feito festa, tá? Acompanou a cama, né? Eu vou me embora. Agora eu vou levar você pra casa e ela vai ficar de castigo, tá? Tu vai ficar de castigo, Corina. Eu vou me embora. Tô por aqui contigo. O que tu tava pensando, mocinha? Pode sentando aqui. Ah, mas eu só queria me divertir, mamãe. Ah, tu queria se divertir, Corina. Senta mais pra trás. Tu tá de castigo, sem televisão, sem vídeo no YouTube, sem nada, sem celular. Tu não vai tocar mais no seu celular. Tá confiscado. Tá ouvindo? Olha aqui que eu vou te falar uma coisa. Tu vai ficar quietinha aí no teu castigo. Não vai sair mais. Isso que eu fiz foi muito errado. Nunca soube a palavra a mamãe e o papai de vocês. Sempre obedeçam eles. Porque as palavras desse, deles, são muito importantes. Então, se não é isso, foi. Especie o notário desse vídeo. Ative o sininho. Escreve o nosso canal. Eu deixo bastante like, tá? Então, beijo, beijo. Tchau. 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 Tchau.